Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, dessa vez tudo aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Terra Mágica Sim, essa série épica de modpack aí, que tem vários participantes Uma série de sobrevivência, que ó, vai rolar guerra, mano Então se você já curte guerra, se você já curte essa série, comenta a hashtag Terra Mágica aí se você curtiu a série Se você quer só um salve nesse vídeo, coloca a hashtag salve aí nos comentários E se você já deixou like nesse vídeo, comenta a hashtag like Eu quero ver vários comentários aí, e comenta coisas relacionadas a séries Vão ver os vídeos dos outros participantes, eu vou deixar o canal dos participantes Tudo aí na descrição, tá ok? Então vão assistir o vídeo deles lá, e vão ver o que eles estão aprontando por lá No outro episódio, eu acabei encontrando uma base, tá? E ó, vocês comentaram bastante, falando de quem era Eu descobri que aquela base é do senhor Keybox Ih, galera, é a base do Keybox Então, se pá, a gente vai na base dele hoje, dá uma explorada pra ver o que tem lá Será que tem alguns itens pra gente? Será? Vamos lá dar uma valida naquela base dele, fechou? Bom, galera, mas antes de tudo, não me esquece de deixar o like Se você for novo aqui no canal, se inscreve, tá? Se inscreve, porque senão, mano, o mundo acaba hoje Nossa, tá ligado, cara? Mas brincadeira, gente Mas se inscreve aí no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo Tá saindo de dois a três vídeos todos os dias aqui no canal, ok? Então eu acho que no momento que vocês estão assistindo esse vídeo Já saíram dois vídeos aqui no canal, ou um, não sei Então fiquem sempre ligados aí no canal Que tá saindo vários vídeos aí pra vocês super daora, entendeu? Então é nóis, fechou? Bom, pessoal, eu queria pedir também pra vocês seguirem nas minhas redes sociais Tá tudo aqui na tela e tá na descrição E é nóis, fechou? Eu sou muito pidão, né, gente? Eu peço muita coisa nos vídeos, né? Mas beleza Bom, galera, no último episódio, pra quem não viu, vai tá aí no canal, beleza? Se eu lembrar, eu coloco a playlist e o card aí pra vocês poderem conferir A gente simplesmente fez nossa base embaixo do rio aqui, embaixo do mar e tal Então, se você quiser vai lá ver, tá? E eu coloquei nossos baús aqui, tá? Eu tenho que sumir e colocar mais escadas, só que acabou mesmo a madeira Então eu tenho que pegar mais madeira lá em cima Pra poder ser melhor, né, gente? Bom, pessoal, eu vou pegar esses palhares de aço E heróis, tá? E a minha picareta Essa picareta de ósmil É mó boa, gente, tá? Minhas fornalhas estão aqui Deixa eu colocar minhas fornalhas aqui No nosso bagulho aqui Depois eu vou crescer isso aqui, tá, gente? E eu tô usando essa texturazinha porque ela diminui um pouco do lag, gente Pra não ficar travando nos vídeos Então, sei lá Eu gostei dela da textura e eu tô usando aqui, tá, gente? Por isso que eu tô... Peraí, deixa eu pegar esse ósmil Será que dá pra fazer armadura com ósmil? Deve ser bem melhor essa armadura de com ósmil De que com... Com coisa, né? Tá Por enquanto eu vou dar uma crescida aqui na nossa base E aí, meu mouse tá ruim, gente Ó, meu mouse tá uma coisa boa Eu acho que eu recomendo todos os meus vídeos Na maioria dos meus vídeos desse mouse, né? É porque eu juro que eu não tenho dinheiro pra comprar outro, gente Então, se vocês querem me fazer a doação, eu tô brincando, gente, tá? Mas, mano, eu tenho que mudar de mouse em breve Em breve eu vou mudar de mouse, tá? Eu prometo Eu juro que eu vou mudar de mouse Aí Tá, eu que... O que é isso? Diamante! Achamos diamante, gente! Meu Deus do céu! E podia ser diamante troll É porque tem um olho de pau aqui E tem aqueles bagulho de troll lá Aqueles diamantes Opa, ali só tem uma ideia, hein? Falando de minério troll Eu tive... Eu tenho uma caverna por aqui Eu tô ouvindo zumbi, gente A gente pode buscar aquele minério troll Pra dar uma trollada no pessoal Nos próximos episódios Eu sei que vocês vão ter trollagem É pra gente começar a causar aqui na série, mano Não é pra causar, a gente vai... Ó, louco, tem um minério de novo aqui Urânio Olha, bloco... É urânio isso aqui? É urânio? Urânio bloco Tem um rosto da Karol BR aqui Pra quem não sabe, a Karol BR Ela gravou comigo já Essa textura eu acho que era dela Só que o Brian que me passou, tá? Eu só queria falar isso Mas beleza Deixa eu voltar aqui E é não Eu tô com um pouco entupido, tá, gente? Se vocês tiverem votando alguma coisa assim Mano, minha fã, minha fã Então, desculpa, tá, gente? É porque fazer o quê, né? Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar pra isso aqui Porque eu só queria pegar os minérios mesmo E depois eu vou arrumar isso aqui, tá? Ô, louco, boa Deixa eu ver esse osmium aqui Será que dá pra fazer o quê? Eu tô com o Cooper, praticamente, né? Deixa eu ver esse osmium aqui Se dá pra fazer o peitoral Dá pra fazer a armadura de osmium Espada de osmium Será que é melhor de coisa? Deixa eu tirar isso aqui Vai Vai Minecray Mouse Ó, é boa essa armadura aí Então, deixa eu ver se Ah Ah, eu tô um stick Deixa eu ver quanto de dano Dá uma espada de osmium Esse osmium vai Dá oito de dano Praticamente, eu estou fazendo lima Tá, deixa aqui A gente tá com uma espada Não é beleza Eu guardo esse diamante aqui Esse peitoral também Que a gente não vai usar Vou fazer tudo de osmium Aqui Vou fazer uma bota de osmium Não é capaz de ser de osmium Porque bota Eu tô com bota de aio Se pá É Tô com bota de aio Então, né? Vamos fazer aqui Ah Pera aí Aqui 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 A falta mais dois Pra gente fazer uma calça Então é melhor a gente esperar Pra fazer a calça de osmium Bom, galera O que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou em busca Eu vou lá na base do que box Vou dar uma investigada Vou ver como é que ele tá Já vê se ele tá Com alguma coisa boa Do que a gente pode se proteger Daquela base lá dele e tal Então eu vou lá Dar uma visitada Na base do que box Tá? Então, heróis Vamos lá Deixa eu tirar isso aqui Vamos guardar isso aqui também Olha, tem um osmium aqui Tem mais osmium por aqui Minério estranho Prata Minério de ferro Vou colocar isso aqui também Cobre Hum E não tem mais nada Deixa eu colocar aí Deixa eu colocar isso aqui Por cá Vamos ver esses ferros Cadê ferro? Minério estranho Aqui os lá Eu tô Vou ter que me acostumar Deixa eu guardar isso aqui E é nóis Tá gente Vamos lá pra cima Tá? Ah, aqui tem mais osmium Ah, depois eu pego Isso aqui antes Eu vou lá pra cima E galera Eu quero fazer um cantinho Dos inscritos nessa série Eu vou ter que usar pedra Pra subir É sério isso Que nem A jamanta A jamanta Aqui não tem Bagulho Deixa eu vir pra cá E a gente faz assim Ó, ó, ó Boa E precisa quebrar isso aqui também Então Eu vou fazer um cantinho Dos inscritos aqui nessa série Tá? Então Vamos se preparar Já vou fazer desenhos aí Que nos próximos episódios Eu vou criar o cantinho Dos inscritos Pra você Tem um minério novo aqui, ó Que isso? Ai, senhora spawn Bagulho de A gente fazer spawn lá Vai, beleza Vamos lá Então nos próximos episódios Eu já quero Eu já Vou Ó, eu deixo aqui Eu coloquei Com a base Watson, tá ligado? Tá, beleza Deixa eu subir aqui E vamos lá Na base do Keybox Meu Deus do céu Tá Ai 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 Faz com o morro Meu Deus do céu Tá Vamos por aqui Vamos ver se tem aqui Cascais É porque Ai Morreu Morreu Literalmente Morreu Não era pra ter Malhado Não era pra ter Aberta aqui Eu perdi a saída Eu vou por aqui Eu sou louco Eu sou doido Era aqui Praticamente o bagulho Mas beleza Era aqui Mas boa Gente Vamos lá Vamos subir aqui E vamos lá Primeiro marcar aqui Nossa casa Deixa eu colocar aqui Base Base Ok E vamos Já salvamos aqui Nossa base Salvou Cadê Base Salvamos E é pra cá Que é a base Do Keybox Então vamos lá Olha Que é isso Isso aqui é É bagulho de De Eu acho que é De borracha Esse pá Pra gente fazer borracha Perdão Eu tô indo pro lado errado É pra cá É pra cá É pra cá Aqui É pra cá Base do Keybox Vamos lá Ó A gente tem uma Lava de borracha Do lado da nossa casa Gente Meu Deus Isso é bom Isso é bom E meu sprint Tá bugado Porque meus contornos Tá bugados Então Nossa senhora Tá uma Jamantada Uma jamantagem Aqui Beleza É bem aqui perto Na base do Keybox Eu vou deixar um recadinho Pra ele Ah Eu vou deixar um recado Pro senhor Keybox Tá Eu vou deixar um recado Pro senhor Keybox Vamos deixar um Olha aqui Tem uma placa Aqui na frente Deixa eu ver Essa placa A Jota Esteve aqui Tome cuidado Você foi avisado Eita Já veio gente aqui Antes Ó Já veio gente Pera aí Ô louco Cheio de terra Aqui o agulho Tá ligado O A Jota Passou aqui O A Jota Se passou primeiro De que Eita Pera aí Tem placas aqui Aproveite Levei o chapéu Comigo Se quiser Podemos fazer Uma cor Ô louco Ele roubou O coelho do Keybox Mano Aqui Deixou o Keybox Eita Fugiu Pera aí Eu acho que dá pra me pegar E colocar lá dentro Eita Não era pra tu fugir não Cretinho Vem cá Cretinho Cretinho Que desgraça De Cretinho Tá Cretinho Tu fica aqui dentro Cretinho Ai Eu gosto que mata o Cretinho Ai Não sai não Fica aqui dentro Fica Fica Eu vou te matar Eu juro Cretinho Filha da manhã Pera aí Tem o Cretinho E tem outro aqui Tem outro por aqui Tem outro aqui 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 o chapéu Ué Vem Vem comigo Chapéu Eu vou Eu vou deixar você aqui dentro Vem cá chapéu Deixa eu ver um lugar pra te colocar Chapéu Chapéu Vem cá Ele levou Ele não levou o chapéu Aí ele errou Aqui Aqui Uh Fechei Vai Vai pra lá Desgraça Ah Ô filho Eu juro que eu tô ficando com raiva de você Eu juro Que bom que você deveria ter feito um bagulho certo pros seus bagulhos Deixa ele lá Pera aí Vem cá Vem cá Cretinho Não Chapéu Ah eu tô bugando Cadê ele Aqui ó Meu Deus Ele vai morrer Gente Se eu matar o coelho do que bota Ele me mata Tá Deixa eu colocar ele aqui dentro Eu tô salvando a vida dele Porque o senhor AJ Que mexeu com ele Ai eu tô com medo de matar Não matou não Deixa ele aqui Ai Fecha fecha Pronto O chapéu tá aí Vou colocar que eu recuperei o chapéu Vou fazer uma placa Vou colocar que eu recuperei Pera aí Vou colocar aqui a placa Falando que eu recuperei o chapéu Mentira Pera aí Pera aí Você tá bem Não você tem problema Mas né Por acaso Você tá batendo Você Sai daqui Obrigado Tamo junto Eu vou Eu vou Vou fazer aqui uma Craft Uma Craft Table E vou fazer aqui Que eu recuperei o chapéuzinho Mano Vou Vou falar que eu salvei O goelho do que box Pra gente vai fazer amizade Com o que box Não é porque assim Não quero mexer com a galera Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto Vamos fazer uma placa aqui Ai O que é isso Ô louco Um Pac-Man gigante Gente O que é isso Olha aquilo Mano Cê é louco Meu Deus Nossa eu preciso Sair daqui logo Um Pac-Man Gigante Será que a gente consegue Matar ele Pera Deixa eu só fazer Fazer o bagulho aqui Do Do Da plaquinha Mano Ô louco Eu escutei um barulho Meu Deus do céu Que louco Tá dando Meu Deus do céu Vai Vem pra cá Nossa eu tô tenso JNCJ Recuperou O chapéu KKKKK Zoas Ele tava Fora Fora da casa E guardei Guard E guardei Deixa eu colocar aqui Guardei S2 Não sei Por que ele tava Fora aí Meu Deus Um Pac-Man Eu vou matar Esse Pac-Man Minha meta de vida É matar o Pac-Man Ai Para Ô barulho chato Dá pra ele matar Será Ah É Vendo o bicho Ai Eu spawno Bem do lado Do Pac-Man Ai Meu Deus do céu Gente Gente do céu Meu Deus do céu O bagulho é frenético Meu Deus Gente Mas beleza Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Mano Espero que você O Creeper Obrigado Espão do like Igual o Creeper Fechou Espero que você Eu curtei esse vídeo Mano Melhoramos um pouco Do lag Aqui Não ficamos tão lagados Agora Mano Muito obrigado A todos os sucessos Deu vídeo até aqui Deixa o seu like Se você não deixou Confere o canal Do pessoal Que tá participando Da série E é nóis Valeu Falou E fui